A cada ano, a rotina nos exige mais rapidez. Já nas primeiras horas do dia, aqui você fica muito bem informado. Na banca virtual ou nas físicas, em nossas redes sociais ou no site. As decisões políticas, as conquistas do Clube do Coração e os bastidores do mundo dos famosos. Existe um dia para cada momento e para cada leitor. O dia, 70 anos, a história do Rio passa por aqui. Obrigado.